Preferência entre as mamães e os bebês. Aqui na Casa da Sogra você encontra uma grande variedade em produtos, as melhores marcas, o melhor atendimento e, é claro, os melhores preços. E hoje vamos falar de linha Inconfral. Não é isso, Cleidinha? Isso mesmo. Olha só, preste bem atenção. Começando aqui, lençol com elástico. Lençol americano, 100% algodão, R$ 17,70. Olha só, tem aqui também toalha de banho. Forrada com toalha, a fralda R$ 21,30. R$ 21,30, gente, tá muito barato. A almofadinha é preciosa, Cleide? R$ 21,50. R$ 21,50. Protetor de colchão? R$ 21,40. R$ 21,40. Olha só, rampa anti-refluxo, preste atenção. R$ 27,40. E pra fechar, Cleidinha Mosquetei no Paraberso? R$ 35,40. Anote já o endereço. Rua 7 de Setembro, aqui no Calçadão, no centro de São José dos Campos. Telefone, Cleide. 3-9-2-3-2-7-7-4. Casa da Sogra. Cleide, toda a sua equipe tá esperando por você. Vem.